Ele faz sucesso na praça com um dos personagens mais engraçados do humorístico do SBT, o Cabrito Teves. E é também um dos integrantes do jogo dos pontinhos, do programa Silvio Santos. Em Sorocaba, numa casa aqui de comédia, o Alexandre Porpetone, o nosso querido Cabrito Teves, que conquistou o coração do Silvio Santos. Tudo bem? E aí, beleza? Tudo bem? O Alexandre, são 150 personagens. 180 agora. 180? Aumentou o casting aí? Aumentou. Qual o mais marcante pra você, assim? Eu imagino que seja o Cabrito Teves. É, então, é que nem aquela coisa, como chama, pra mãe, pra pai, né, você gosta de todos os filhos, então você não tem, ah, o preferido. O legal do humorista, a versatilidade do imitador, é você poder fazer várias, e quando tá mais em pauta, né, uma personalidade, alguém da política, um negócio, você poder fazer aquela imitação, todo mundo gosta. Então, eu gosto dessa diversidade, né, de poder fazer vários. E, lógico, Cabrito Teves, assim, é visualmente, né, por causa da Praça é Nossa, do SBT, do programa Silvio Santos, então, um dos mais queridos, né, do público, né. Cabrito, você é homem mesmo? É lógico, Silvio, que, você sabe, aqui é homem, como chama? O aromônio maiúsculo, tá ligado? Minha carreira começou no rádio, né, 16 anos de rádio, direto, né. Tem uma história toda no rádio, né, de muitas imitações, tudo foi através do rádio e do rádio que foi pra televisão, né. Como que você foi parar lá no programa do Silvio Santos, o jogo dos pontinhos ali? Me chamaram pra, era férias da Thaís, pra Xolec, fazer os pontinhos, e pra eu cobrir as férias dela, que eram 15 dias, pra eu fazer lá. Aí, eu fiz. Aí, só que aí, quando ela voltou, ele falou, pô, ele gostou do... ficou legal lá com a Lívia, com a Ellen, com o pessoal todo. Aí, mandou fazer um puxadinho a mais, antes eram cinco pessoas no... você vê no jogo dos pontinhos, eram três embaixo e dois em cima. Aí, depois que a Thaís voltou e o Silvio gostou do meu trabalho, aí acabamos ficando três em cima e três embaixo. Aí, aumentou lá o puxadinho ali, né. Se eu tivesse que escolher entre a Flor, a Lívia Andrade e a Patrícia, com quem você se casaria? Olha, Silvio, eu queria fazer um mega mix. A mulher ideal, ela tem que ter o rosto da Ellen, os peitos da Lívia, o perfume da Flor e a conta da Patrícia. Alexandre Porpetone, muito obrigado, viu. Figura simpática, carismática e é mais bonito do que o Cabrito Tevez, viu. Xixi, é qualquer coisa, né, mas depende. Porque quando eu uso, não existe homem feio, existe homem que não conhece os produtos de Jequiqui.